E aí galera, que mais é o Eduardo no Bagulho Doido? Tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo, solta a vinheta! Desafio do Breno, trole seu amigo! Desafio do Douglas, grite no ouvido de um desconhecido! O Alessandro me desafiou! Quebra o ovo na cabeça do seu amigo! Vai em casa agora e pega uma rola pra mim, tá bom? Legal? Pode ir lá agora! Galera, tudo bom com vocês? Olha só! Aqui agora vai ser... A primeira tro... Caralho! Isso animal, derruba! Derruba que eu vou te matar! Isso! Nós vai trollar o amigo aqui, tá ligado? Ele demora muito pra falar! Olha só, vamos trollar o amigo meu aqui, tá ouvindo música, não sei se dá pra vocês ouvirem! Vou chamar ele até agora e... Tô chapado de skin, meu irmão! E vamo ver o que que vai dar! Tchau! 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 E o QR7 vai voltar...